Bom dia, bom dia a todos. O meu nome é Manuel Campos e sou o Technical Pre-Sale Specialist aqui na Tech Data. Vamos avançar com o nosso webinar de hoje. Queria começar por vos agradecer a presença. Sei que nesta fase de regresso aos critórios e com muitos webinars é complexo e por isso mesmo mostrar esta gratidão relativamente à vossa disponibilidade e estarem aqui hoje conosco para falar sobre este tema. Os grandes objetivos para este webinar são estabelecermos a visão da Aruba para o escritório repensado, explicar como é que os clientes da Aruba que já têm tecnologia de infraestrutura instalada podem utilizá-las como a solução necessária para enfrentar os desafios atuais e os futuros, escrever as soluções que as empresas tendem adquirir caso pretenda resolver desafios específicos de uma forma diferente e explicar como é que a plataforma Aruba SP está vinculada a todas estas soluções de uma forma prática no local de trabalho. E vamos deixar as questões para o final. Sobre o escritório repensado, esta é uma jornada que está a ser feita e que começou já nesta primeira fase. Vai ter três fases. Esta primeira fase caracterizou-se com as empresas a conseguirem garantir a continuidade do negócio e foi muito repentina durante os últimos meses. A maioria das organizações alcançou a estabilidade com a conectividade e o acesso de forma segura aos recursos das empresas e tiveram como principal objetivo meter os trabalhadores a trabalhar a partir de casa e com acesso à informação da empresa. A segunda fase, a segunda fase, a fase em que entramos agora é o passo muito natural que estamos a dar em que uma parte das pessoas estão a regressar aos escritórios. Aqui o foco e a preocupação primeira é a saúde e a segurança dos trabalhadores e a tecnologia pode ajudar e nós vamos ver neste webinar como é que podemos alcançar o objetivo de regressar ao escritório de forma segura e mantendo a saúde dos trabalhadores. Por último, a fase 3 está num horizonte que nenhum de nós sabe ainda muito bem para ver qual é que é. Com a oportunidade de ter trabalhadores em casa e no escritório, as empresas vão ter uma forma muito diferente de pensar como é que vão organizar e como é que vão gerir os edifícios. Portanto, vai ser o último desafio e durante estas fases, como eu já disse, a plataforma Aruba ESP e as soluções de rede vão providenciar uma base estável para as organizações conseguirem ser bem sucedidas nestas três fases desta jornada, mas mais à frente eu vou explicar um bocadinho isto. Este local de trabalho traz-nos novos desafios, já falei de alguns, mas, por exemplo, o facto de de repente estarmos no escritório e começarmos a trabalhar em casa mudou por completo a forma como as empresas providenciaram as ferramentas aos trabalhadores e como conseguiram dar suporte para que conseguissem continuar a ser produtivos. É fácil percebermos que trabalhar de casa aumentou muito também o tamanho e a complexidade do espaço onde trabalhamos. Ou seja, a equipa da IT, o que é chamado ED, o espaço onde nós estamos, as equipas da IT tiveram desafios adicionais de garantir a conectividade, de garantir a segurança e, acima de tudo, conseguir fazer a gestão de tudo isto. Portanto, para conseguirmos enfrentar os desafios e as empresas continuarem a ser bem sucedidas, é a nossa visão que o recurso a analíticas, o recurso a automação, uma visão centralizada da gestão e os serviços diferenciados vão conseguir ajudar a responder a este desafio. Outra coisa importante também é a disposição dos escritórios, porque vão passar a enfatizar este distanciamento social, como vimos aqui numa das imagens, para garantir que as empresas protegem a saúde e a segurança de quem for nesta fase que estamos a atravessar agora para os escritórios. Como se esta complexidade toda não bastasse, temos uma pressão económica acrescida e tudo isto está a acontecer no ambiente com menores recursos, tanto financeiros como da IT. E, como eu tenho vindo a dizer, a plataforma Aruba ESP está desenhada para lidar com estes desafios e para ser a base deste local de trabalho híbrido. Como vimos no último webinar, a Aruba ESP é a plataforma da indústria que é pioneira e potenciada por inteligência artificial, que foi pensada para unificar, automatizar e proteger o Edge. Mais uma vez, o Edge é o local onde nós trabalhamos. Então, utilizar estes três atributos, o Aruba IOPS, a infraestrutura unificada e o Zero Trust Security, que são atributos tecnológicos-chave, as empresas conseguem garantir e conseguem capitalizar mais depressa estas oportunidades que vão tendo e reduzir os custos para se manterem seguras. Muito importante também são as opções de consumo e de financiamento flexíveis da HPE e o Green Lake, que vão ajudar a responder àquela pressão económica e àqueles desafios financeiros que enfrentamos. Trabalharmos a partir de casa. Surgiu muito de pressa e os clientes de Aruba, felizmente, beneficiaram muito da conectividade remota que está construída propositadamente e que é suportada pela segurança, pelo controle e pela gestão na cloud. Isto deu-nos a possibilidade de responder de forma muito rápida e eficiente aos desafios. Mais à frente vou explicar cada um desses pontos. Adicionalmente, a experiência dos utilizadores não ficou comprometida graças à habilidade que conseguimos providenciar uma experiência em casa como no escritório. Agora que já fiz este primeiro enquadramento, vamos lá ver o que interessa. Como é que nós conseguimos responder às diferentes fases que foram apresentadas? Para a primeira fase, Aruba oferece um portfólio muito rico e muito maduro de soluções de acesso remoto que reduzem o tempo e o esforço e a sobrecarga de instalarmos um trabalhador remoto. Muitos de vocês já conhecem o Zero Touch Provisioning, que enquadra-se aqui muito bem nesta descrição e que ajuda a perceber esta lógica. Cada uma destas soluções tem a tecnologia como VPN encriptada, controle de acessos através da firewall que tem e a gestão das operações no Aruba Central. As soluções vão, como vemos aqui na imagem, desde o BIA, o Virtual Internet Access, que é um cliente de software para os vários equipamentos móveis, para um único utilizador. Os RAP, os Remote Access Points, que são pensados para os cenários de escritório em casa, em que conseguimos projetar a rede corporativa na casa de forma segura e com o tal Zero Touch Provisioning, ou seja, sem necessidade do recurso da IT especializado para instalar na casa de todos os trabalhadores o equipamento. E o Aruba Instant AP, que, à semelhança dos Remote Access Points, também estabelecem esta VPN para a rede corporativa e se conseguem, por via da sua maior capacidade, também se conseguem instalar em ambientes de sucursais ou de escritórios mais pequenos. Não invalida o facto de também poderem ser utilizados em casa, mas não têm as mesmas valias do Remote Access Points. Falando um bocadinho da solução e como é que ela funciona, existem estas quatro componentes-chave para o que chamamos a solução remota da Aruba. Vamos começar por baixo, a conectividade, a conectividade aos endpoints. Como já vimos, existe aqui uma variedade de opções e possibilidade de configurações de hardware e de software nesta camada. Estes equipamentos e esta solução vão estabelecer um Tunnel VPN para a Gateway, estando ela no escritório ou alojada na cloud pública. E, em cima de tudo isto, temos a infraestrutura de Zero Trust Security, que é garantida pela firewall nível 7, que está na Gateway, e também pelos controlos de acesso que são apresentados nesta feita pelo ClearPass, pelo Policy Manager. Por último, para gerirmos tudo isto de uma forma centralizada, temos o Aruba Central. Falando aqui um bocadinho dos Access Points remotos. Como vimos, é a combinação concebida no hardware e de software para conseguirmos endreçar de forma perfeita as necessidades dos trabalhadores que estão em casa, seja pela segurança, seja pela gestão, a facilidade de instalação e o controle. Assim que o RAP consegue ser instalado, ou seja, basta fazer o aprovisionamento no Aruba Central e entregar ao trabalhador para que ele consiga levá-lo para casa, ele na internet vai perguntar qual a sua configuração e, a partir daí, começa a libertar o SSID corporativo e a difundir pela casa do trabalhador e vai ter todos os serviços disponíveis como se estivessem no escritório. Por exemplo, até soluções de VDI e VoIP são suportadas sem problema e, em conjunto, com acesso protegido periféricos, como, por exemplo, uma impressora, também vai estar dentro da nossa abrangência. Ou seja, o IT também vai conseguir vê-la. Do ponto de vista operacional, estes equipamentos que se conectam a ele, como eu disse, são também eles visíveis. Eles têm portas Ethernet e, quando são comparadas estas tecnologias com a tecnologia de consumo ou tecnologia de casa, estes access points são muito mais robustos e com um hardware de nível empresarial, não têm comparação possível. Eles combinam altos níveis de segurança e, com uma facilidade de gestão, conseguimos garantir o acesso às pessoas como se estivessem no escritório. Resumindo esta primeira fase, a Aruba providencia um acesso seguro para quem está a trabalhar a partir de casa e, para o IT, consegue ter a gestão e conectar estes trabalhadores com os recursos que necessitam. Entrando aqui nesta segunda fase, que é a fase onde nos encontramos. A Aruba providencia aqui elementos muito importantes para a solução do regresso ao escritório. Os serviços Wi-Fi e Bluetooth conseguem providenciar não só conectividade para os sensores e para outros periféricos, mas também conseguem ajudar aqui a monitorizar a saúde e a segurança das pessoas que estão no escritório. Neste caso, a infraestrutura da Aruba, que já se encontra instalada na empresa, em especial os access points, conseguem providenciar aqui um leque de soluções de proximidade necessárias para conseguirmos fazer o regresso das pessoas ao escritório de uma forma segura. Como é que isto se processa? Não há necessidade de upgrade, não há necessidade do rip and replace, de substituir os equipamentos. Todos os dados que são necessários para conseguirmos garantir as soluções de proximidade da Aruba estão presentes na infraestrutura dos vossos clientes sem nenhum custo. Os clientes já têm Aruba. E, a utilizar o que já têm, conseguimos com que os orçamentos sofram menos pressão e que possamos começar a fazer este regresso ao escritório de imediato. Como vamos ver mais à frente, a Aruba também tem opções baseadas em Bluetooth que oferecem funcionalidades adicionais, caso seja um requisito adicional. Mas focando aqui na parte do Wi-Fi. Ao contrário de outros vendas, ao recolhermos os dados Wi-Fi e também os Bluetooth, em Aruba não nos limitamos apenas a recolhê-los e a agregar a informação de localização. É aplicada aqui a camada de inteligência artificial que vimos no IOPS para aumentar o valor dos dados da localização. Ou seja, ao eliminarmos dados estranhos e aprimorar os dados para tornar as aplicações mais inteligentes. Um exemplo claro disso é, olhando para dados de localização, que nos dão indícios ou podem nos indicar uma altura em que dois equipamentos estão muito próximos um do outro. Mas, se nós tivermos a planta e percebermos que tiver uma parede no meio, o que é que acontece? É preciso um alarme? Vale a pena estarmos a ficar preocupados com essa realidade? Não. É aí que entra a inteligência artificial. Ou seja, o que pode parecer e pode ser considerado uma interação perigosa passa a ser considerada de menor importância graças a esta separação que esta parede nos dá. É aqui que a inteligência artificial é utilizada para resolver estes problemas e que garantem que o IT e a equipa de recursos humanos conseguem confiar nos dados muito fiáveis e que estão presentes numa plataforma já existente. Como já mencionei, as soluções do Wi-Fi funcionam em qualquer access point da Aruba e os dados podem ser recolhidos tanto no Aruba Central como no AirWave. Utilizando o IOPS DSP, o Aruba Central é onde os dados são agregados e onde eles são analisados. Os dados são depois utilizados para um novo conjunto de serviços de proximidade do Aruba Central, ou seja, o Aruba Central já tem o rastreamento de contacto, rastreamento de localização e a definição de pontos possíveis de contágio, ou seja, de hotspots. Cada um destes serviços é acedido via GUI, do Urba Central, para muitos de vocês que já conhecem, é bastante simples, onde conseguem encontrar estes dashboards, onde conseguem ver os relatórios, fazer filtros e também várias outras opções de controle de acesso baseadas em roles, em funções. Por último, os clientes que intencionam processar os dados nas suas próprias ferramentas também é possível graças à série de APIs abertas que podem ser utilizadas para extrair os dados de localização. Temos aqui um screenshot que demonstra uma pesquisa por um utilizador e o tempo e a data em que quisermos ver que tipo de contacto é que este utilizador teve. e aqui embaixo temos a informação sobre que outros utilizadores e durante quantos minutos é que tiveram em contacto. Esta é a mesma informação, mas com base na ferramenta Power BI, o que ilustra aquela extração dos dados para outro tipo de ferramentas que o cliente tenha de Business Intelligence e que pretenda utilizar. Este é um exemplo também, mas noutra ferramenta, chamada Template Tableau. Ou seja, todos estes dados são os mesmos que vimos antes e estão relacionados com Wi-Fi apenas. Quando queremos uma solução diferenciada, entramos aqui na realidade do BLE, do Bluetooth e a solução que é baseada em Bluetooth tira proveito do serviço de localização do Aruba Meridian Cloud. Ou seja, neste caso são gerados dados muito mais precisos de localização e com recurso a um tag da Aruba que de forma periódica envia sinais para os equipamentos pelos APs da família 300 ou 500 e que diz a localização dos utilizadores. O Meridian Cloud agrega e analisa esta informação e aciona as aplicações de proximidade disponíveis com Wi-Fi. Os benefícios desta solução são incluir uma localização mais precisa e uma maior ligação direta aos utilizadores porque, lá está, com esta precisão maior conseguimos maior facilidade. Estes tags que precisamos funcionam por BLE, como eu disse. Apenas têm de se fazer um upgrade no firmware dos APs para que possam comunicar com estes tags. é uma solução bastante escalável, como vemos aqui na imagem também é fácil colocá-la num cartão do utilizador e a localização é bastante precisa. Temos aqui um screenshot que demonstra como é que conseguimos ver determinada localização em tempo real no Meridian e aqui é demonstrado como é que é possível vermos o histórico de localização ao longo do tempo neste específico. Este é um edifício e um andar específico. Portanto, conseguimos fazer o back no tempo e perceber para onde é que os utilizadores andaram. aqui temos uma tabela que faz a comparação entre estas duas soluções que nós falámos para enfrentarmos esta segunda fase. Portanto, a opção do Wi-Fi é essencialmente gratuita para os clientes do Aruba, que já têm a infraestrutura instalada e alavanca o Aruba Central como solução. Para quem não tem o Aruba Central, a Aruba garante um trial de 90 dias para que os vossos clientes possam começar o processo e que não fiquem tendentes da aprovação do licenciamento e que consigam já perceber e tirar as mais-valias desta solução. Para empresas que querem uma maior precisão e maior controlo sobre os utilizadores, a opção baseada em BLE, em Bluetooth, é mais adequada e garante com o recurso do licenciamento do Meridian e com a adição destes tags essa precisão. Esta despesa adicional, a vantagem que tem, lá está, é conseguirmos providenciar uma melhor localização e uma maior associação aos utilizadores. Em cima destas soluções Aruba que nós vimos, ainda temos, graças à plataforma que não tem login da Aruba, que é completamente aberta com os APIs e com este ecossistema de parceiros, com esta integração, conseguimos uma oferta mais alargada para responder a esta realidade. Incluem dispositivos como equipamentos que podemos utilizar no pulso ou na roupa, os chamados wearables, que vão emitir um sinal caso o distanciamento social não esteja a ser garantido entre os utilizadores. Aplicações móveis que podem atuar como beaconos de localização para comunicar com os AP, monitorização de densidade, sensores de temperatura, enfim, há aqui um ecossistema muito rico de soluções diferenciadas. Esta amostra que nos reforça é o valor que todos nós já percebemos e que temos vindo a perceber ao longo do tempo que Aruba traz aos dados de localização e que tipo de dados são providenciados. Se um cliente necessitar de algo que vá para além das soluções existentes de Aruba, aqui está uma prova de que rapidamente e com facilidade conseguimos oferecer soluções diferenciadas. Aruba tem vindo a trabalhar na liderança do mercado nesta área da conectividade e das soluções potenciadas por inteligência artificial com o objetivo de garantir uma oferta alargada e que as soluções de proximidade oferecidas são as necessárias para garantir este regresso ao escritório de forma segura e com garantia de saúde dos funcionários. Como todas as soluções da Aruba SP, a segurança e a privacidade dos dados são a principal preocupação, o IOPS só vai incidir sobre estes dados de localização nestes casos e são excepcionalmente importantes estas preocupações, dada a sensibilidade desta informação e das aplicações que são aqui utilizadas. Resumindo esta segunda fase, numa altura em que temos os orçamentos de IT esmagados, as soluções como a do Wi-Fi conseguem começar a funcionar sem nenhum investimento adicional. Aí sim, para funcionalidades adicionais, conseguimos providenciar soluções como o Bluetooth e casado com o Meridian para requisitos mais avançados que os clientes tenham. Cada uma destas opções pode ser complementada com o ecossistema que vimos muito rico de soluções de parceiros. E é aqui que entramos no local de trabalho híbrido, no hybrid workplace, na terceira fase. E esta terceira fase, ao contrário da primeira e da segunda, vai ser provavelmente num momento futuro, não sabemos ainda, esperamos que seja o mais breve possível, onde conseguimos assimilar as aprendizagens destas duas fases. O que é que isto quer dizer? Qualquer que seja a direção que nós tomemos, este local de trabalho híbrido vai ser sempre suportado por conectividade do arba segura, que vai ter que ser gerida centralmente, para tornar a experiência do utilizador igual e sem esforço, seja onde ele estiver, ou seja, em qualquer um dos sítios que ele estiver, seja em casa ou no escritório. O escritório vai ser muito mais monitorizado, tem que ser mais flexível e de certeza que com menos pessoas. E teremos o foco de encorajar os trabalhadores a retomarem e a terem confiança a voltar ao escritório. Para isso, temos que ter sempre o foco e a preocupação na segurança e na saúde dos funcionários. Por fim, é provável que o custo e o esforço para equipar o espaço do escritório sejam consumidos de forma mais flexível. É aí que entram as plataformas de financiamento e de consumo flexível que a HP oferece. Não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de recursos, porque isto é mutável, quando temos pessoas fora e dentro, os recursos não são os mesmos em todos os instantes. Este slide tem como objetivo traçar o perfil de cada tipo de utilizador nesta nova realidade híbrida. Temos de um lado o trabalhador remoto, o trabalhador Edge, que tem tipicamente funções que incluem como escrita, correspondência com clientes, enfim, esse tipo de funções e temos o trabalhador de escritório, que é mais uma pessoa de meter as mãos na massa, pessoas de desenvolvimento, de gestão de projetos e esse tipo de funcionários vão ter naturalmente essa maior necessidade de estarem no escritório. Realçar que é importante mantermos presente que nesta realidade vai aumentar as necessidades de performance, de interação social e de mantermos coesa a cultura das empresas. Ou seja, os vossos clientes vão ter estes desafios e é importante mantermos isto presente. E é aqui que as aplicações móveis e o IoT vos podem ajudar, não só a manter a segurança dos trabalhadores, mas também a garantir o sentimento de comunidade na empresa e o esforço de manter uma cultura coesa, porque esta dispersão de funcionários, de trabalhadores, pode ser corrosiva para isso. Isto aqui é mais um alerta e uma amostra de o que é que poderão ser os desafios nesta realidade. Em resumo de toda esta apresentação, nós manpeámos as soluções Aruba para o local de trabalho repensado. Espero que consigam agora perceber como é que a plataforma Aruba ESP é a estrutura necessária para que conseguimos ter sucesso nesta jornada, não só no que diz respeito à conectividade, mas também à segurança, à gestão, às analíticas, ou seja, à inteligência artificial e os serviços. Cada um dos atributos desta tecnologia garante que temos a tecnologia e a solução adequada para cada uma destas fases. desde o trabalhar em casa com os rabos e com o envio das pessoas para casa, passando às soluções de proximidade na segunda fase de regresso ao trabalho e, por último, a nossa plataforma nativa de cloud, que é potenciada por inteligência artificial e que garante a segurança no local livre de trabalho que vamos enfrentar amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.